1, 2, 3 Olha, eu estou a ficar sem bateria, então, despachem-se, continuem Escova O que é que eu sou? O que é que eu sou? Eu quem, quem não conheci, mas perfeito Mas como é que eu posso falar? O que é que é isso? Depois do Eduardo, fala assim Como é que é o texto? Não é possível este amor? Sim, que é demasiado grande para se manter Eu quero ser da sombra, mas é impossível, eu achei possível este amor. Manda lá em cima, vamos aqui a ter este amor. Quero saber o chegar, a vontade que vais ter, eu sou outro lugar. Eu quero procurar o meu mundo, o meu lugar, porque até que eu sou, estou onde eu não estou, porque eu só quero ir, aonde eu não vou porque eu sou bem, aonde eu não estou porque eu só quero ir, aonde eu não vou porque eu estou bem, aonde eu não estou dad hitting É a diferença da espacial A vida não te preocupa Não consigo ouvir na vida E a destina a preocupa Sempre a esta sensação E aí, o cara do meu lugar. Dona Inísa. Só sem carro. Não é uma quinheta. Não é uma quinheta. Não é uma quinheta. A Dona Inísa. Não é uma quinheta. Só quero ir aonde eu não vou. Porque eu já estou bem. Aonde eu não estou. Porque eu só quero ir. Aonde eu não vou. Porque eu só estou bem. Aonde não estou. Estou bem. Aonde eu não vou porque eu só quero ir Aonde eu não vou porque eu só quero ir